Mais de 51.400 infrações relacionadas com segurança e saúde no trabalho foram registadas em todo o país. No ano passado, estes dados foram avançados em Mapuz pela ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Diogo. Infelizmente, grande parte tem a ver com infrações, irregularidades, incidentes na área de higiene, segurança e proteção no trabalho. Vezes sem conta, detecta-se em empresas, trabalhadores. Por um lado, empregadores, felizmente é a minoria que não disponibilizam o equipamento de segurança. Que não têm dentro da sua entidade aquilo que são as normas. Vitória Diogo lamentou o fato de alguns trabalhadores não usarem equipamentos de segurança, violando a lei do trabalho. Também encontramos situações em que o empregador disponibiliza equipamento de segurança e o trabalhador não faz uso desse equipamento. Às vezes diz, não ponho a luva porque não consigo pegar bem o instrumento. Não ponho os óculos porque me incomodam. Não ponho o capacete porque o capacete às vezes me pesa. Não ponho a máscara porque com a máscara não consigo manusear bem aquilo que eu tenho que manusear. Então a componente aqui de consciencialização, a componente de disseminação da informação é crucial. Um outro dado que mereceu destaque é a acessibilidade para pessoas com deficiência nos locais de trabalho. Nós sabemos que a pessoa que está no local de emprego, quando não há uma acessibilidade que permita que esta pessoa esteja segura nesse local, pode constituir um perigo. Então, o que significa? Estamos a falar de vários tipos de deficiência. Estamos a falar, por exemplo, das pessoas com deficiência visual ao circular no seu local de trabalho e não só cautelar, por exemplo, a arrumação das coisas. Ele pode deslocar e pode se embater em alguma coisa ali no local do serviço. Os empregadores ouvidos pela TV surdo são unânimes em reconhecer a importância da segurança no trabalho e lamentam a existência de casos que perigam a integridade dos trabalhadores. Em termos de ações concretas que a Sazol tem adotado, em primeiro lugar é fazer com que os trabalhadores tenham conhecimento em termos dos riscos relacionados com seus trabalhos, em termos de medidas de controle para evitar que estes riscos causem incidentes de trabalho. E temos feito também sessões de consciencialização, que é para que os trabalhadores conheçam as ferramentas, os procedimentos e todo o conjunto de regras que nós temos internamente, por forma que o trabalho seja feito de forma segura. Para adronizarmos os nossos equipamentos de proteção individuais todos, significa que elas são observadas, são avaliadas e fazemos início de teste de conforto. Depois do teste de conforto elas passam para o uso. Existem inspeções regulares das frentes de trabalho, inspeções individuais das áreas de saúde, de segurança do meio ambiente e inspeções conjuntas para averiguar. Caso aquele colaborador que não faz o uso de algum EPI, ele é advertido para fazer o uso. E isso ocorre não só conosco como avaliado, também como as empresas contratadas. Existe uma cláusula, existe um código de conduta. De acordo com Diva de Saia Taken, quando se fala de segurança, é importante incluir-se a nutrição no ambiente de trabalho. Mais dias de doença, risco de acidentes de trabalho, baixa produtividade moral e o fator de retenção fica comprometido, porque a médio e longo prazo este trabalhador pode deixar de estar afeto ao corpo laboral da empresa.